Eu estou fazendo esse vídeo aqui para vir agradecer a todos, a nação do Brasil que me ajudou, tive a ajuda até do exterior e agradecer primeiramente a Deus por estar vivo e ter me dado esse livramento. E agradecer a Rede Record pela campanha, pelo noticiário que eles fizeram por mim, eu tive uma ajuda, uma ajuda muito boa, tive muitas orações, muitas ligações, muitas mensagens e estou aqui para agradecer todos, todos vocês. Eu não vou citar nome para não ser infiel com alguém. Mesmo que nós passamos nessa crise, nós vemos que tem muita gente de coração boa. E mais uma vez agradecer à Rede Record que noticiou e pediu ajuda para mim. Obrigado a todos, um abraço.